O gráfico abaixo contém o retângulo ABCP. Desenha a imagem de ABCP pela homotetia com centro em P e uma razão de 1 e 2 terços. Quais são os comprimentos do segmento de reta AB e da sua imagem? Então, vamos fazer uma homotetia centrada em P. E para realizarmos a homotetia centrada em P com uma razão de 1 e 2 terços, isso significa que, uma vez feita a homotetia, todos os pontos vão estar a uma distância de 1 e 2 terços de P. Bom, P está a zero de distância de P. Por isso, P' a sua imagem vai continuar em P. Então, vamos colocar este ponto aqui. E agora, o ponto C vai ficar 1 e 2 terços vezes mais longe de onde está neste momento. Vejamos, neste momento está a 6 de distância. C está em y igual a menos 3. E P, a sua coordenada x, é a mesma, mas a coordenada y de P é 3. Enquanto C tem coordenada menos 3. Ou seja, C está a uma distância de 6 para baixo em relação a P, na direção vertical. E nós queremos que esteja a 1 e 2 terços vezes mais longe. Então, quanto é 1 e 2 terços de 6? Bom, 2 terços de 6 é 4. Então, vai ser 6 mais 4. Vamos ficar a 10 de distância de P na direção vertical. Então, 3 menos 10, isso coloca-nos em menos 7. Coloca-nos exatamente aqui. Agora, o ponto A, neste momento, está a uma distância de 3 para a direita, na direção horizontal, relativamente à coordenada x do ponto P. Então, queremos estar a 1 e 2 terços de distância. E quanto é que é 1 e 2 terços vezes 3? Vai ser 3 mais 2 terços de 3, ou seja, mais 2, o que dá 5. Então, vamos colocar aqui o ponto. E assim podemos completar o retângulo. Reparem que o ponto B agora está a 1 e 2 terços de distância na direção horizontal. Estava a 3 de distância na direção horizontal. E agora está a 5 de distância da coordenada x de P. E na direção vertical? Na direção vertical estava a 6 de distância da coordenada y de P. E agora está a 1 e 2 terços de distância. Está a 10 de distância, para baixo, da coordenada y de P. E vamos agora responder às perguntas. O comprimento do segmento de reta AB, bom, isso já vimos. Vimos que vai de 3 a menos 3, ou seja, 6 unidades de comprimento. É 6 unidades. Quanto à sua imagem, tem 1 e 2 terços de comprimento. Conseguimos ver isso aqui. Vamos de 3 a menos 7. 3 menos menos 7 é 10. Tem 10 unidades de comprimento. E acertamos.